100 minutos, mas dá pra apresentar aqui a Beth. Quer conhecer a Beth? Quero. Quer conhecer? Quer conhecer a Beth? Quero. Ó aqui, Gal, cheguei aqui. Olha quem tava aqui. Olha quem tava aqui. Rato, agora o Rato já voltou a tá feliz, já. Rato feliz de novo. Olha aí. Ratão, eu vi aqui que tu tava na pegada aí. 10x5, tava gostosinho, hein? Tava lindo, tava lindo, tava jogando energia de luz pra tudo, pra que é lado. Tá bom o áudio? Tá demais, tá demais. Pode falar, Ratão, desculpa. Então, o jogo tava bom ali, fizemos um bom lado TR, mas chegou na parte do CT, a gente não conseguiu encaixar os rounds, eles foram fazendo round, fazendo round, conseguimos buscar, tivemos duas oportunidades de match point, mas ficamos no quase mais uma vez, faz parte, o campeonato ainda não acabou pra gente, tem mais jogo mais tarde, então a galera que tiver acordado cedo pra ver o Pan Game aí, vamos continuar mandando energia, atacando a gente, a gente tá aqui, né, muito animado de estar aqui, muito feliz de estar aqui, de estar representando. me brigando pela moral mais uma vez, eu sou cria do chat. Você falou, né, Ratão, o que a gente tava falando aqui, que você falou assim, não, eu tô aqui que o Gal é meu amigo. Eu sou o Gal é meu amigo, eu conheci ele tendo, tô com ele de manhã. A tropa do rato tá sempre em casa assistindo, é sempre uma boa companhia. Aí o rato, Gal, olha o que aconteceu, ele marcou a viagenzinha, aquele romântica, né, com a Megera. O que aconteceu? Teve que vir pra Colônia. Aí ele já, hum, deu a bala, eu toquei, a Megera já ficou por aqui e já veio. Aí chegou aqui, tava o quê? De bicicleta. Veio de bicicleta. De bicicleta. De Amsterdã. Não, veio pedalando também não, eu achei que era. Mas ela já, ó, ela usou a bicicleta um mês, falou, o que que eu vou fazer com essa bicicleta? Botou dentro do trem e veio ver quem? Mozão, né? Sim, veio Mozão e veio ver, pô, vocês jogando, galera jogando aí com certeza. Entrei no Tenho Errado, Gal, é... Ah, levei de porro, chorei. Entrei no trem que não podia entrar. Entrei no trem que não podia entrar. Olha, vai ter que ir lá, vai ter, né? Vai ter que ir lá, 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 vai ter que ir lá. Betê, a Betê é a Rata Alegre? Então, eu pensei isso, Michel, eu tenho certeza que o chat já... Que eu ia falar, tá aqui a Rata Feliz, mas não falei que eu sabia que o chat... Rata Alegre? Rata Alegre. Rata Alegre. Rata Alegre. Aqui, olha lá, tá apagando o sapo lá, o Hicks lá, ó. Tá, pera aí, mas antes, 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 vai lá. O selinho, o selinhozinho, tem compa só pra fechar? O quê? Pra fechar, pra fechar. O amor, o amor está no ar. O selinho pra demonstrar o amor. O selinho, o selinho. Aí, ó, olha aí, ó. Damos um rancolos, olha aí, ó. Que beleza, hein? Que beleza. Cara, você vê a mula do chat, a mula do chat, ela pode vencer, né, velho? E aí, ele vai embora de vã e vai deixar ela de bike aí, né? É isso, né? É isso, né? Rata, vai embora de vã e vai deixar aqui de bike, então. Olha, olha. Ele só foi... Vé, ele foi fazer o managing. Vai fazer o managing, ó. Ele está ajeitando. Calma, ele vai voltar. Ele vai... Ah, aquela bike tinha duas bikes. Acredito que uma das bikes é deles, né? Olha lá, ele só estava fazendo o managing. Não, o managing. Managing. Você só estava fazendo o managing, né, Rata? Você não ia deixar, né? Não ia donorar o chat assim. Ah, o chat, o chat, sim. Sim, sim, com certeza. Tá aí. Tá aí, pelo chat, né? Pelo chat. Tá aí, tá aí. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.